O canal Chacra Justo, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal mostrando aqui novamente essas galinhas se alimentando aqui de um matinho que eu joguei para elas aqui é bom a gente sempre estar jogando um verde para estar variando um pouquinho a alimentação das aves, elas gostam bastante aproveitar que eu vou responder a pergunta de hoje que a galera tem me perguntado qual é a melhor época do ano para a gente colocar as galinhas para chocar se tem uma época mais específica você pode colocar aí para chocar o ano inteiro então é o seguinte as galinhas você pode colocar na verdade o ano inteiro para chocar não tem problema não, vai chocar aí mas a época melhor do ano é de julho a dezembro entre os meses de julho a dezembro é a melhor época e o melhor período para você colocar para chocar porque as aves estão no auge da fertilidade entendeu? aí vai tirar muito mais pintinhos por exemplo, se você colocar aí 100 ovos na chocadeira e a chocadeira estiver bem calibrada nesse período aí praticamente você vai tirar os 100 filhotes porque está no auge aí da reprodução das aves então é muito melhor nesse período mas você pode colocar também durante o ano inteiro pode ser que vai tirar bastante, às vezes vai tirar um pouco menos mas geralmente dá para você tirar uma boa quantidade de pintinhos mas se você quiser fazer, ter um resultado melhor geralmente nessa época do ano aí você vai ter um resultado mais satisfatório na sua criação mostrando para você aqui no canal Chakra Justo essas galinhas aqui e respondendo a pergunta do pessoal que vai mandando para a gente aí de vez em quando e é claro, a gente vai respondendo aí com o maior prazer e hoje foi sobre qual a melhor época do ano para a gente colocar aí as avas para chocar tá certo? mais um vídeo aqui se você gostou, deixe seu like se inscreva no canal aí ativa o sininho ativando o sininho você vai sempre estar recebendo os próximos vídeos que nós vamos postando aqui no canal Chakra Justo compartilha o vídeo também nas redes sociais aí para você dar uma força no canal e já já novidade para você aí, tá legal? muito obrigado aí, um abraço e até o próximo vídeo!